Para começar então galera, primeiramente a primeira coisa que você deve fazer é analisar a sua genética para saber o seu objetivo. Então por mais que você queira emagrecer ou você queira ganhar massa muscular é interessante você analisar a sua genética. Eu vou mostrar como você faz isso. Aqui segue uma foto com três tipos genéticos. Ectomorfo, mesomorfo e endomorfo. O que significa isso? Então como você pode ver na própria foto, o ectomorfo é mais magrinho. O mesomorfo já tem uma estrutura mediana e o endomorfo já é mais gordinho. Então isso é normal, são as três genéticas existentes em qualquer pessoa. Então isso vai variando de pessoa para pessoa. E isso é só um exemplo, mas pode ter algumas diferenças também. Você pode ter um pouco de uma genética, um pouco da outra, mas geralmente você é uma das três. Vamos lá, começando pelo ectomorfo, que é esse mais magrinho. O que é essa genética? Essa pessoa é aquela famosa magro de ruim que as pessoas costumam utilizar. Então a pessoa tem mais facilidade para emagrecer e tem mais dificuldades para engordar, independente de que seja de gordura, de massa muscular, mas ela emagrece mais fácil. E ela tem dificuldades para engordar. Então por mais que ela coma um monte ou uma quantidade muito grande de calorias, ela acaba tendo mais dificuldades para engordar. Então ela tem que usar táticas para ganhar massa muscular, engordar e tudo mais. E quando ela tem que definir, emagrecer, fica bem mais fácil. Já vamos direto para a terceira agora, que é o endomorfo. O endomorfo tem mais facilidade para engordar e mais dificuldades para emagrecer. O que isso significa? Tudo que ele come, ele acaba engordando mais. E quando ele precisa emagrecer, ele tem mais dificuldade, já completamente diferente do ectomorfo, que tem dificuldade para aumentar. Então um exemplo claro. Se um endomorfo ficar sem jantar, dormir, acordar no outro dia, ele pode ficar praticamente com o mesmo peso. Às vezes acaba até engordando mesmo, não comendo. Já o ectomorfo, se ele ficar uma noite sem comer, por exemplo, no outro dia ele acorda e já emagreceu. Então essa é a grande diferença. E essa genética do meio, galera, essa é a genética mais top que existe, que é o mesomorfo. Ou seja, ele tem facilidade para emagrecer, ele tem facilidade para engordar. Então é só analisar o objetivo dele e trabalhar em cima dele. Beleza, galera? Essas pessoas que são mesomorfo são a minoria no mundo inteiro. Então ou é mais ectomorfo ou é mais endomorfo. Então se a pessoa é mesomorfo, aí fica mais fácil, porque é só analisar o objetivo dela e não tem segredo, não tem que ficar fazendo coaching, bulking, é só trabalhar em cima do objetivo dela. Se eu emagrecer, vamos emagrecer e ainda vai emagrecer com qualidade. Se quer aumentar o peso, vai aumentar o peso e vai aumentar com qualidade, porque ela tem essa facilidade de emagrecer, perder gordura e aumento de massa muscular. Então, galera, analisando aqui os três tipos genéticos, dá para você aí mesmo pelas fotos e pela sua rotina. Você sabe se você engorda mais fácil, emagrece mais fácil, tem uma estrutura maior ou menor ou mediana e você vai saber qual é o seu tipo genético.